O jornalismo não tem a ver com crenças, o jornalismo tem a ver com factos. Os factos mudam todos os dias e quando tu tens um acontecimento tão avassalador como é uma pandemia, é normal que hoje se diga uma coisa e amanhã se diga outra. As pessoas querem jornalismo de qualidade, mas não querem pagar. Os médias tradicionais tornaram-se substituíveis a partir do momento em que não criaram equipas coesas e com gente suficiente e a ganhar o suficiente para ter o fator essencial dentro de jovens adultos. Vêm muito pouco a televisão tradicional e é que vêm sempre com uma perspectiva irónica. Tu seres o gatekeeper da verdade e não poderes trabalhar a verdade, não poderes oferecer a verdade com qualidade. A nossa própria estrutura social não permite a ascensão por mérito próprio. A forma como a humanidade reage a crises e a grandes convulsões é sempre igual. Há uns que se aproveitam, há uns que fazem dinheiro, há uns que sofrem, há uns que morrem e há uns que sobrevivem e passam à etapa seguinte. É o ponto mais maduro da democracia em que tens toda a informação a te dispor e dás-te a luz de ser estúpido. Eu tenho esperança no futuro e tenho esperança que vai ser melhor. Eu tenho esperança no futuro e ainda descer.